A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora, muito bom dia! Malta Fixo e Ezequiel Perante a Sociedade Espero que tenham passado uma boa noite Antes de mais quero dizer-vos a boa tarde está ativo e a minha vontade de treinar é Beleza Fixo Portanto A CIDADE NO BRASIL O treino de dois consiste no superset e depois nos primeiros supersets nos primeiros dois supersets vamos fazer o A-BETAP O que é que é o A-BETAP? Realizar dois exercícios em que cada exercício e a tradição de cada um é através da fadiga de cada ator Ou seja Vamos já explicar o primeiro A-BETAP Vamos ter que realizar o maior número de condições de um exercício De um exercício Quando não houver mais tendência ali ou seja quando não conseguirem já puxar como deve ser o vosso corpo vocês trocam o exercício Portanto vamos fazer exercícios de lições sempre de A-BETAP Cada falha é diferente A falha de cada um é diferente Como podem começar a mancher Depois mais dá Portanto é isto Super 7 A-BETAP Super 7 A-BETAP Super 7 E tá lá Ok? Para já Aquecimento Vamos fazer dois exercícios que será pão de chinelo e escalar a montanha 20 segundos para cada um sem descansar 4 pão Ok? Olá 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.